E aí pessoas, beleza? Tô aqui gravando mais um vídeo de Risen 3 Onde tá? A gente vai fugir... Olha só o portal, cara Shadow Lord of Discord É ali Então a gente vai ter que Lutar com outro cara Depois destruir o portal Ele tá aqui já Beleza, morre aí, vai Astral Quartz Tem até um teleporte aqui Ativa Bom, agora que matou Será que agora eu posso ir lá Completar a missão com ela? Com uma criatura, né? Porque, né? Não dá pra saber se é ela ou ele O Shadow Lord, causing discord between you and mankind Has sido destruído Ah... Is this true? After all this time Could I have been mistaken? The leader of the Dark Warriors The leader of the Dark Warriors, who was threatening your life Is gone There's no longer a reason? There's no longer a reason to fight the people of Kila You have accomplished a great deed Not bad for a human I will believe you But that will not change much My children are out there And they will continue on their path Once they begin the hunt They cannot be recalled We'll take care of it Then so be it Old Margoloth Will once more serve as the Oracle for humans Beleza Bom O que que tem por aqui? Por aqui eu acho que é o Retorno, né? Bom, deixa eu lá destruir o Portal E vamos pra outra ilha, provavelmente, né? Que a gente já vai ter terminado aqui 100% Ou perto Isso Não sei Beleza Agora sim Então acho que aqui em Kila não tem mais nada, né? Pra fazer Vou ter uma missão ali em Antigua Bora lá fazer ela rapidão, então A gente já vai continuar a nossa campanha Peraí, acho que tem algum portal lá pra cima, né? Que eu te vejo Bom, se eu cair E acho que vai Não vai dar, né? Ó Nossa, você mora E você voa Você voa Tem Tá, então já sabe Que aqui não tem Nada Um Magic Crystal Não, é Jade Beleza Olha, tem um minério ali, ó Coincidência Beleza Beleza Agora a gente pode ir embora daqui Então Então Vamos sim Bora Deixa eu ver com o que era que eu tinha falado Essa missão Invisível, friend They faded into obscura Godin plate, meu Deus Acho que não tem mais Nada, né? Você vai ter que manter um pouco de tempo Você me ouve? Vamos lá Nós já conseguimos muito Talvez nós vamos ter sorte Muito obrigado Obrigado pelo voto de confiança Não esquece, pequeno irmão Eu estou aqui Eu estou aqui para você Não importa o que Certo Então a gente não tem mais nenhuma missão Edward Burface Wright Então a gente tem que ir lá para Calador agora Bom, mas eu vou finalizando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de seus favoritos Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal E se é Tritals Deixe um comentário abaixo também Se der E se inscreva no canal também Bom, então, pessoas Até a próxima Falou Então eu começo a correr Faz esse mundo eu quero ouvir Eu só preciso a gente Faz o meu tempo Tudo bom Clube, Spino! É uma honra que você sempre colocou Em este país Espero que você se assistiu Você se assistiu